Quer segurança e confiabilidade na hora de caixar? Radescoins, o mais confiável. Link na descrição. O cara que fala é os guri, ele tá liberado a falar qualquer coisa no mundo. O cara que fala, que chega na roda e me fala é os guri! Esse cara aí pode falar o que ele quiser que eu não tô nem aí pra ele, mano. Ele já fala é os guri mesmo. Eu não vou discutir com o cara que fala é os guri, pô. A minha sanidade mental já tá toda fodida com essa porra de bolacha, pô.